Agro é de todas. Esse foi o tema de uma live especial realizada pelo governo de Goiás. O evento virtual contou com a participação da primeira-dama, Gracinha Caiado, que destacou a importância da mulher no agronegócio. A abertura da live especial foi com a primeira-dama do estado, Gracinha Caiado. No discurso, ela destacou o protagonismo da mulher no agro. Eu acredito muito nessas mulheres. Eu acredito na força de trabalho da mulher goiana. A cada uma dessas mulheres que hoje nos acompanham, não devemos jamais nos conformar com apenas 24 horas por dia de um ano. Tenham certeza de que somos especiais, fundamentais e fazemos a diferença nos 365 dias. Nossa luta pela igualdade não se restringe apenas ao 8 de março. Meu muito obrigado a cada uma de vocês que lutam pelo agro e saibam vocês que têm em mim uma parceira. Organizado pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o evento Agro é de todas tem como temática a liderança das mulheres. Nessa live nós estamos tendo a grata satisfação de termos várias referências, personalidades, lideranças do nosso estado de Goiás. Estão compartilhando cada um com a sua especificidade, a sua habilidade, o seu conhecimento, mostrando acima de tudo a sua força na realidade como mulher, como líder e também como contribuinte ao desenvolvimento do agro goiano. De acordo com dados da Radiografia do Agro em Goiás, o número de mulheres gestoras de estabelecimentos rurais saltou de 9,4% em 2006 para 14,8% em 2017. O mesmo aconteceu com a agricultura familiar. Segundo o secretário, esse número ainda pode aumentar. Nós temos a Radiografia do Agro Goiano, uma publicação feita pela Secretaria da Agricultura, do governo do estado de Goiás, que nos demonstra realmente a participação cada vez maior das mulheres na gestão da propriedade rural. Dados esses que fortalecem, em especial, toda a referência que nós temos dado. E aqui, neste momento, as mulheres, as mulheres do campo. E aqui, neste momento, as mulheres do campo.